O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Porque eu recebi do Senhor a ensinança que também nos é transmitida, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregado, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E havendo dado graças, o partiu e disse, Tomar, comer, este é o meu corpo, que por vós é partido. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comais este pão e bebais esta copa, Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, Será real do corpo e do sangue do Senhor. De modo que cualquiera que coma este pão e beba esta copa do Senhor de maneira indigna, Será culpable do corpo e da sangue do Senhor. Examínese, pois, o homem, a si mesmo. E assim coma o pão e beba do cálice. Portanto, examínese cada um a si mesmo e coma assim do pão e beba da copa. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque o que come e bebe, não discernindo o corpo, juicio come e bebe para si. É a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Por isso, há entre vosotros muitos enfermos e debilitados e muitos duermem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nos examináramos bem a nós mesmos, não se nos juzgaria. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mas sendo julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunís para comer, esperai uns pelos outros. Assim que, irmãos meus, quando os reunís para comer, esperaos uns aos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não os reunís para juízo. Se alguém tem hambre, come em sua casa para que não os reunís para juízo. Queridos irmãos, ontem, na última sessão da noite, queridos irmãos, ayer, na última sessão da noite, nós demos um primeiro passo nesse tema, a mesa do Senhor. Demos um primeiro passo nesse tema, a mesa do Senhor. E nós vimos, em primeiro lugar, que a mesa do Senhor é um dos fundamentos da vida da igreja cristã. E vimos que a mesa do Senhor é um dos fundamentos da vida cristã. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando o Senhor instituiu essa celebração em memória dEle, Ele tinha muito em vista. Não seria apenas uma reunião ordinária. Algo para ser feito rotineiramente. E nem mesmo com nuances litúrgicas. O Senhor, quando instituiu a sua mesa, O que estava no cerne do seu coração, O que estava em seu coração, É que esta mesa fosse um ponto de encontro. Um encontro entre o Cordeiro de Deus e os seus redimidos. Por isso o Senhor é o anfitrião nessa mesa. Ele é quem nos coloca essa mesa. Ele é quem nos coloca essa mesa. Não é a mesa da igreja propriamente. Não é a mesa da igreja propriamente. É claro que é a igreja que participa. É claro que é a igreja que participa. Mas em nenhum lugar a ideia é de uma mesa da igreja. Mas em nenhum lugar a ideia é de uma mesa da igreja. É a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. Ele é o anfitrião. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é quem nos põe o pão e o cálice Esses dois elementos falam diretamente dele Por isso o Senhor foi tão enfático Isto é o meu corpo Este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue Meu corpo, meu sangue Então a mesa do Senhor fala exclusivamente A ceia do Senhor fala exclusivamente da pessoa e obra do próprio Senhor Então a cena do Senhor fala exclusivamente da pessoa e obra do próprio Senhor E também vimos aquela expressão do capítulo 10 de 1 Coríntios E também vimos aquela expressão do capítulo 10 de 1 Coríntios A mesa do Senhor Então é claro, nós nos reunimos em torno da mesa Então é claro, nós nos reunimos em torno da mesa A mesa do Senhor é o bendito lugar dos redimidos A mesa do Senhor é o bendito lugar dos redimidos Onde nós comemos a ceia do Senhor Onde nós comemos a cena do Senhor Então não parece ser uma distinção sem valor Essa dos capítulos 10 e 11 Então não parece ser uma distinção sem valor Essa dos capítulos 10 e 11 A mesa do Senhor Apontando em primeiro plano Para a comunhão dos santos ao redor daquela mesa Apontando em primeiro lugar para a comunhão dos santos ao redor dessa mesa Embora sendo muitos Nós somos um só pão Um só corpo em Cristo Então aquele pão que está sobre a mesa Esse pão que está sobre a mesa Também fala da igreja Também fala da igreja Mas não em primeiro lugar Aquele pão que está sobre a mesa Aquele pão que está sobre a mesa Em primeiro lugar fala do corpo do nosso Senhor Jesus O seu próprio corpo Não seu corpo espiritual ou seu corpo místico Mas seu corpo físico Ele entregou o seu corpo por nós Ele verteu o seu sangue por nós Então essa é a ceia do Senhor Sobre a mesa do Senhor Sobre a mesa do Senhor Nós temos a ceia do Senhor Nos reunimos em torno da mesa do Senhor Reunimos em torno a mesa do Senhor E comemos a ceia do Senhor E comemos a ceia do Senhor Agora nós dissemos ontem, irmãos Nós dissemos ayer para os irmãos E nós iríamos citar dois pequenos textos E eles foram extraídos de dois lugares diferentes E foram extraídos de dois lugares diferentes Uma é uma frase bastante interessante De um estudioso chamado Charles Hodge Uma frase bastante interessante De um estudioso chamado Charles Hodge Esse Charles Hodge Ele foi um teólogo bastante conhecido Entre os irmãos que professam A chamada doutrina reformada É um teólogo bastante conhecido Entre os irmãos que professam A doutrina chamada reformada Veja como ele expõe esse assunto da mesa do Senhor Olha como ele expõe esse assunto da mesa do Senhor Ouça com atenção Ouça com atenção As virtudes e os efeitos Do sacrifício do corpo do Redentor na cruz As virtudes e os efeitos Do sacrifício do corpo do Redentor na cruz Se fazem presentes no sacramento Se fazem presentes no sacramento E nestes são comunicados ao participante digno Neste são comunicados ao participante digno Pelo poder do Espírito Santo Por o poder do Espírito Santo Que utiliza o sacramento como seu instrumento Segundo a sua vontade soberana Que utiliza o sacramento como seu instrumento Segundo a sua vontade soberana A frase é bastante compacta A frase é bastante densa Então vamos tentar explicar um pouco do que está dizendo Vamos tentar explicar o que ele está dizendo As virtudes do sacrifício do Senhor na cruz As virtudes do sacrifício do Senhor na cruz Houve virtudes nesse sacrifício? Houve virtudes nesse sacrifício? Sobretudo O Senhor venceu a morte O Senhor venceu o pecado O Senhor venceu o diabo O Senhor venceu a carne o Senhor se satisfaz a ira de Deus uma imensa vitória foi obtida na morte do Senhor uma imensa vitória foi obtenida na morte do Senhor então essas são as virtudes da oferta do corpo do Senhor Jesus quando isso aconteceu? há quase dois mil anos na história quase dois mil anos na história mas as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do rendendor na cruz mas as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo de Cristo na cruz se fazem presentes na cena do Senhor se fazem presentes na cena do Senhor através desses instrumentos pão e vinho o Espírito Santo usa esses elementos como veículos para transportar ao participante para transportar ao participante realidade espiritual essa é a beleza da mesa essa é a beleza da mesa se não houver a ação do Espírito Santo se não houver a ação do Espírito Santo o que nós estamos fazendo? o que estaríamos fazendo? estamos apenas comendo um pão e tomando vinho estaríamos só comendo um pão e bebendo vinho mas por causa da ação do Espírito Santo por causa da ação do Espírito Santo porque as virtudes do sacrifício de Cristo são espirituais porque as virtudes do sacrifício de Cristo são espirituais E todas as riquezas de Cristo foram comunicadas ao Espírito Santo. Por isso Ele é o Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade. Por isso Ele é o Espírito da verdade ou da realidade. E mais do que isso, vamos lembrar o que o Senhor disse registrado em João 16. Sobre o Espírito Santo. Ele me glorificará. Ouça com atenção. Porque Ele há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Porque Ele receberá de lo mío e os lo anunciará. O que o nosso Senhor Jesus tem em si mesmo? O que é o que o Senhor Jesus tem em si mesmo? Riquezas, virtudes e glória. O Espírito Santo toma o que é de Cristo. O Espírito Santo toma o que é de Cristo. E nos comunica. Por isso nós não teremos nenhuma experiência de salvação. Por isso nós não teremos nenhuma experiência de salvação. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Cristo poderia ter realizado plenamente a sua obra na cruz. Cristo poderia ter realizado plenamente a sua obra na cruz. E nós não participaríamos de nada. E nós não participaríamos de nada. Sem a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. Por isso foi derramado no Pentecoste. E nós fomos feitos o templo do Espírito Santo. E nós fomos feitos o templo do Espírito Santo. Então o que Ele veio fazer conosco? Então o que Ele veio fazer com nós? Ele nos convenceu do pecado. Ele nos convenceu do pecado. Ele iluminou os nossos corações. Iluminou os nossos corações. Ele regenerou o nosso Espírito. Ele tem nos dado um novo coração. Ele nos dá um novo coração. Ele tem transformado enquanto a renovação da mente. Ele nos transformou enquanto a renovação da mente. Santificação. Ele irá nos glorificar. Ele nos vai glorificar. O próprio Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus vier a sua segunda vinda. Quando o Senhor venga a sua segunda vinda. Como a morte será tragada em nós? Como a morte será tragada em nós? Pela ação do Espírito Santo. Por a ação do Espírito Santo. Porque foi essa mesma ação que levantou o Cristo diante dos mortos. Porque foi essa mesma ação que levantou o Cristo diante dos mortos. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus diante dos mortos. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus diante dos mortos. Jesus foi ressuscitado dos mortos. Jesus foi ressuscitado dos mortos. Pela ação do Espírito de Deus. Por a ação do Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que hoje mora em nós. Esse mesmo Espírito que hoje mora em nós. Irmãos, vejam o lugar e a missão do bendito Espírito Santo. Toda a realidade espiritual depende dele. Se ele não estiver presente, se ele estiver encristecido, se ele estiver apagado, se resistirmos a ele, não podemos ter realidade espiritual. Porque ele é o espírito da realidade. Então, voltando à frase que nós lemos, o Espírito Santo usa os elementos físicos. Pão físico e vinho físico. Eles não se transformam. Permanecem como sal. Mas qual é a bênção que nós recebemos? É que se nós estamos reunidos em honra ao Senhor Jesus, se nossas vidas são do agrado do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo não está ofendido e limitado. Ele tem sua presença entre nós. Então, é ele quem se utiliza do pão e do vinho. Então, é ele quem se utiliza do pão e do vinho como veículo. Guarde essa expressão. Para que serve um veículo? Para que serve um veículo? Para transportar vocês de um lugar para outro lugar. Para transportar-te de um lugar a outro. Um instrumento. Então, o Espírito Santo usa os instrumentos pão e vinho. Talvez o Espírito Santo usa os instrumentos, o pão e o vinho. E comunica a nós. E nos comunica. Realidade espiritual. Nos comunica a realidade espiritual. Realidade espiritual renovada. Realidade espiritual renovada. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Cristo é nós. Cristo é nós. Comunica de novo o seu amor por nós. Nós comunica de novo o seu amor por nós. Comunica de novo as suas virtudes. Nós comunica de novo as suas virtudes. Poder. Sabedoria. Graça. Misericórdia. Paz. Segurança. Seguridade. Tudo isso nós temos comunicado a nós. Tudo isso nos comunica. Participando da mesa do Senhor. Participando da mesa do Senhor. E como foi dito nessa frase que lemos. E como se diz nesta frase que hemos leído. São comunicados ao participante digno. São comunicados ao participante digno. A palavra digno também é bastante delicada. A palavra digno também é bastante delicada. Há dois aspectos. Há dois aspectos. Primeiro aspecto. Primeiro aspecto. Nós fomos tornados dignos por causa do sangue do cordeiro. Nós fomos tornados dignos por causa da sangue do cordeiro. Mas há um segundo ponto. Espera aí o segundo ponto. Nós temos que participar de um modo digno. Nós temos que participar de um modo digno. Então são dois aspectos. São dois aspectos. É claro que nós nunca nos faríamos dignos por nós mesmos. Está claro que nós nunca nos faríamos dignos por nós mesmos. Nós sabemos o que nos torna dignos. Sabemos que é o que nos torna dignos. Fostes redimidos pelo precioso sangue como o de cordeiro sem defeito e sem mácula. Fostes redimidos por a preciosa sangue como o de cordeiro sem defeito e sem mácula. E esse sangue é o que nos faz dignos. Essa sangue é o que nos faz dignos. O primeiro aspecto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto. O segundo aspecto. Temos que participar de um modo digno. Temos que participar de um modo digno. E o que é participar de um modo digno? E o que é participar de um modo digno? Discernir o corpo. o que estamos fazendo. Porque se nós comemos e bebemos sem discernir o corpo, então podemos beber juízo para nós. Porque não é uma refeição comum. Não é algo ordinário. Então isso é discernir o corpo. Mas talvez voltaremos a isso. Vamos citar a segunda frase. Essa foi extraída de um catecismo famoso. Composto na cidade de Heidelberg, na Alemanha. Também conhecido como o catecismo de Heidelberg. Veja o que é dito nesse catecismo. Cristo busca com esses sinais e penhores visíveis. Cristo busca com esses sinais e signos visíveis garantirnos, garantirnos, garantirnos que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangue. Que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangue. Realmente somos participantes do seu corpo e sangue. Realmente somos participantes do seu corpo e do seu sangue. Será que isso está de acordo com a palavra? Será que isso está de acordo com a palavra? O que esse catecismo está dizendo? O que diz esse catecismo? Vamos lembrar de Efésios 5.30. Vamos recordar Efésios 5.30. Essa expressão final da sua carne e dos seus ossos. Ela não é encontrada em todas as versões. É um complemento. Porque ela aparece em alguns manuscritos originais. Então alguns tradutores optaram por colocá-la nas traduções e outros não. Então alguns tradutores optaram por colocá-la nas traduções e outros não. Mas isso não muda em nada o assunto. Porque não basta a primeira frase. Porque não basta com a primeira frase. Que aparece em todos os manuscritos. Que aparece em todos os manuscritos. Somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Aí você pode pensar. Aí você pode pensar. Esse versículo está se referindo ao corpo místico de Cristo, a igreja. Esse versículo se está se referindo ao corpo místico de Cristo, a igreja. Impossível. Impossível. Porque o contexto de Efésios 5, versículo 25 e adiante. Porque o contexto de Efésios 5, versículo 25 e adiante. É sobre o próprio Cristo que amou a igreja. É sobre o próprio Cristo que amou a igreja. Por exemplo, no verso anterior a esse, o 29. Por exemplo, no versículo anterior, o 29. Efésios 5, versículo 29. Efésios 5, versículo 29. É dito assim. Se diz assim. Ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém odeia a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Antes a alimenta e cuida dela. Assim como Cristo faz com a igreja. Assim como até Cristo com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Da sua carne e dos seus órgãos. De sua carne e dos seus huesos. Então o que Paulo está fazendo? Então o que está fazendo Paulo? Ele está dizendo que embora marido e mulher sejam dois. Ele está dizendo que aunque marido e mulher sejam dois. Eles foram feitos um. Uma só carne. Eles foram feitos um. Uma só carne. Embora Cristo e a igreja sejam essencialmente dois. Aunque Cristo e a igreja sejam essencialmente dois. Mas eles são um. Pero eles são um. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Porque Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E a igreja é o seu corpo. Porque como a igreja se fez o seu corpo? Como se fez a igreja o seu corpo? Porque nós fomos unidos espiritualmente a Cristo. Porque nós fomos unidos espiritualmente a Cristo. Totalmente unidos. Totalmente unidos. Somos membros de seu próprio corpo. Somos membros de seu próprio corpo. Sua carne e seus huesos. Sua carne e seus huesos. Então vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Do Catecismo de Heidelberg. Do Catecismo de Heidelberg. Cristo visa com esses sinais e penhores visíveis. Cristo busca com esses sinais e signos visíveis. Garantirnos que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangria. Garantirnos que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangria. De novo, pela operação do Espírito Santo. De novo, por a operação do Espírito Santo. Quando recebemos pela boca do corpo estas santas insignias em rememoração dele. Quando recebemos pela boca do corpo estas santas insignias em recuerdo dele. Quais são as santas insignias? Quais são as santas insignias? Como o pão e o carne. O pão e o carne. E que todos os seus sofrimentos e obediência são tão certamente nossos. E que todos os seus sofrimentos e obediência são tão certamente nossos. Como se nós mesmos, em nossas pessoas. Como se nós mesmos, em nossas pessoas. Tivéssemos sofrido e prestado satisfação a Deus pelos nossos pecados. Como se em nossas próprias pessoas, em nossas próprias pessoas, hubiésemos sofrido e prestado satisfação a Deus por nossos pecados. Você ouviu bem o final desse texto? Eu acho que eu ouviu no final desse texto. Nós somos tão dele. Somos tão dele. Estamos tão unidos a ele. Tão unidos a ele. Participamos dele de tal forma. Participamos dele de tal forma. Que quando comemos e bebemos na sua mesa. Que quando comemos e bebemos na sua mesa. O Espírito Santo usando esses instrumentos como veículos para comunicar a nós as virtudes de Cristo. O Espírito Santo usando esses veículos para comunicar-nos as virtudes de Cristo. Então, o fato de participarmos dessa mesa assim. Então, o fato de participar dessa mesa assim. Nos garante. Nos garantiza. Que como se nós mesmos e nossas pessoas. Como se nós mesmos e nossas próprias pessoas. Tivéssemos sofrido e prestado satisfação a Deus pelos nossos próprios pecados. Como se hubiéramos sofrido e prestado satisfação a Deus por nossos próprios pecados. Porque nós tomamos esse corpo como nós. Porque tomamos esse corpo como nós. E tomamos esse sangue como nós. E tomamos essa sangue como nós. Porque é o corpo e sangue de nosso representante. Porque é o corpo e a sangue de nosso representante. Aquele que sofreu por nós. Aquele que sofreu por nós. E estamos tão identificados com ele. E estamos tão identificados com ele. E a operação do Espírito Santo. Que é como se nós mesmos tivéssemos sofrido. desde como se nós mesmos tivéssemos sofrido e prestado satisfação a Deus pelos nossos pecados e prestado satisfação a Deus por nossos pecados O que basicamente esse pequeno texto do Catecismo quer dizer? O que é basicamente o que o pequeno texto do Catecismo quer dizer? A realidade espiritual da nossa união com Cristo A realidade espiritual da nossa união com Cristo Nós estamos unidos com Cristo Nós todos estamos unidos unidos com Cristo na sua morte unidos com Cristo unidos com Cristo no seu sepultamento unidos com Cristo em sua sepultura unidos com Cristo na sua resurrecção unidos com Cristo em sua resurrecção Não é isso que Paulo ensinou em Romano 6? Não é isso que o Senhor ensinou em Romano 6? Quando vocês foram batizados em Cristo o que aconteceu com vocês? Quando vocês foram desbautizados em Cristo o que aconteceu com vocês? Fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte Fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte E fomos também unidos a Ele na semelhança da sua resurrecção e fomos também unidos a ele na semejanza de sua ressurreição. Por isso que ele vai dizer então andemos nós em novidade de vida. Irmãos, que coisa maravilhosa. Essa é a nossa experiência diária. Mas nós temos um privilégio. A cada primeiro dia da semana nós estamos celebrando essas maravilhosas verdades. Nós estamos celebrando essas maravilhosas verdades. Nós temos um Redentor. Ele sofreu por nós. E nós estamos unidos a ele de tal forma que era como se nós mesmos tivéssemos sofrido. E nós mesmos tivéssemos prestado satisfação a Deus pelos nossos pecados. Quem satisfaz a Deus foi Cristo. Mas nós estamos tão unidos a ele seu corpo é tão nosso seu sangue é tão nosso que é como se nós mesmos tivéssemos sofrido. Que coisa maravilhosa. Então vamos seguir um pouco mais. Primeiro os Coríntios 11 vamos destacar o verso 29. Vamos destacar o versículo 25. Aqui nós temos uma palavra muito importante. Então por favor vamos prestar bastante atenção. Vamos prestar bastante atenção. Quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Quem come e bebe o corpo sem discernimento vea juicio o come para si. Versículo 29. Versículo 23. Nós vamos chamar a atenção para a palavra corpo. Vamos chamar a atenção a palavra corpo. Então a primeira coisa é buscar essa palavra no texto original. Então a primeira coisa é buscar essa palavra no texto original. e a palavra é muito simples. E a palavra é muito simples. É muito coloquial. É muito amplo no seu sentido. É muito amplo no seu sentido. Porque ela é usada em diversos sentidos. Porque se usa em diversos sentidos. E a palavra significa... A palavra é soma no grego. A palavra no grego é soma. Que significa substância. Que significa substância. Apenas. Só isso. Soma é substância. Soma é substância. Então vamos ver por que ela foi traduzida como corpo. Então vamos saber por que foi traduzida como corpo. Se o meu corpo está presente aqui. Se o meu corpo está presente aqui. E a luz está incidindo sobre mim. E a luz está incidindo sobre mim. Então aqui há uma sombra. Então aqui há uma sombra. Esta sombra não tem substância. Essa sombra não tem substância. Se alguém passar aqui por cima da minha sombra. Se passa alguém por cima da minha sombra. Eu não vou dizer Ai, ai. Eu não vou me enganchar. Porque ele não está pisando sobre mim. Porque ele não está pisando sobre mim. A substância está aqui. A substância está aqui. A sombra está ali. A sombra está ali. Então o que é soma? O que é soma? Substância. Substância. Aqui nesse texto de 1 Coríntios 15, 11 e 29, Aqui nesse primeiro texto de 1 Coríntios 11 e 29, Muito claramente esse é o sentido da palavra corpo. Muito claramente esse é o sentido da palavra corpo. Então poderíamos ler assim. Então poderíamos ler assim. Quem come e bebe sem discernir a substância. Porque ele que come e bebe sem discernir a substância. Come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Vamos ver um exemplo mais dessa palavra soma traduzida. Vamos ver um exemplo mais dessa palavra soma traduzida. Dessa forma. Como sendo substância. Dessa maneira. Como sendo significado sustância. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Verso 17. Verso difícil. Por favor, olhe esse versículo. Por favor, olhe esse versículo. Paulo vem falando das coisas do judaísmo. Paulo vem falando das coisas do judaísmo. As festas, os sábados, as luas novas e etc. Os sábados, as fiestas, as lunas novas, etc. Olhe o que ele diz no verso 17. Olhe o que ele diz no versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porque tudo isso é só uma sombra do porvenido. Porém, o corpo é de Cristo. Pero, esta traduzida diz que a realidade pertenece a Cristo. E é essa palavra mesmo que estamos buscando. E é essa palavra mesmo que estamos buscando. Você ouviu a traduzida em espanhol? Por isso ela traduzida em espanhol. A realidade é Cristo. A realidade é Cristo. E aí qual é a palavra no texto original? E aí qual é a palavra no texto original? De novo é soma. De novo é soma. Que fala de substância. Que fala de sustância. Então, conforme o contexto, ela é adaptada para dar o melhor sentido. Então, conforme o contexto, ela é adaptada para dar o melhor sentido. Então, aqui Paulo está fazendo contraste entre o que? Então, aqui Paulo está fazendo contraste entre o que? Sombra. Sombra. E realidade. E realidade. A realidade está aqui. A realidade está aqui. A sombra está ali. A sombra está ali. Então Paulo diz, o judaísmo milita, militou nas sombras. Então Paulo diz, o judaísmo militou nas sombras. As ruas novas, as festas, tudo isso são sombras. A lula nova, as festas, tudo isso são sombras. Mas a realidade é Cristo. Mas a realidade é Cristo. Na versão em português diz, o corpo é Cristo. Na versão em português diz, o corpo é Cristo. Ou a substância é Cristo. Ou a substância é Cristo. Então ficou claro isso, irmãos? Quando nós participamos da mesa do Senhor, o que é que nós temos que discernir? Quando nós participamos da mesa do Senhor, o que é que temos que discernir? Quem come e bebe Sem discernir a realidade Sem discernir a substância Qual é a substância? Qual é a realidade? O sangue de Cristo, o corpo de Cristo É isso que nós estamos Comendo Essa é a nossa comunhão espiritual Sabemos o que aconteceu de modo geral no protestantismo, assim chamado? Sabemos o que aconteceu de modo geral no protestantismo? Ele fez um movimento pendular Na direção oposta ao catolicismo Ele fez um movimento pendular Respeito ao catolicismo O catolicismo ensina a respeito da transubstanciação O catolicismo ensina acerca da transubstanciação Que naquele momento, quando aquela instituição, aquela celebração é feita Que nesse momento, quando se faz esta celebração De alguma maneira há uma transformação Uma transformação mística Uma transformação mística Por isso o termo transubstanciação Por isso o termo transubstanciação Nós não cremos que a Palavra de Deus ensine isso Nós não cremos que a Palavra de Deus ensine isso Que nem de maneira acidental, nem incidental Aquele vinho se transforma em sangue Que nem de maneira acidental, nem incidental Aquele vinho se transforma em sangue Mas também, penso Nós não cremos que são apenas símbolos Porque não são apenas símbolos Também não cremos que seja apenas memorial Tampouco cremos que seja só um memorial Embora o Senhor tenha dito Fazer isso em memória de mim É claro que nós estamos rememorando O que o Senhor fez na cruz Então há o aspecto do memorial Então existe esse aspecto do memorial E existe o aspecto do símbolo E existe o aspecto do símbolo Aliás, essa palavra símbolo no grego Además, essa palavra símbolo no grego Significa reunir duas coisas Significa reunir duas coisas Por isso quando você olha para um símbolo Qualquer, de qualquer coisa Você vai se lembrar daquela coisa Por isso quando tu miras a um símbolo De qualquer coisa Vas a recordar outra coisa Então os elementos, sem dúvida São também símbolos Então os elementos, sem dúvida São também símbolos Mas são mais que símbolos E mais que memorial Porque são mais que símbolos E mais que memorial O que eles são? O que são? Veículos que o Espírito Santo utiliza Para comunicar realidade espiritual Veículos que o Espírito Santo usa Para realizar Para comunicar realidade espiritual Então eu penso que a grande frase As duas palavrinhas Que tem que estar presentes no nosso coração Então eu penso que as duas palavras Claves que tem que estar presentes Em nosso coração Todas as vezes que celebramos A mesa do Senhor Todas as vezes que celebramos A mesa do Senhor É realidade espiritual Estamos tocando realidade espiritual Estamos tocando realidade espiritual Porque nós somos membros do corpo de Cristo Porque nós somos membros do corpo de Cristo Porque o Espírito Santo Habita em nós Porque o Espírito Santo Habita em nós Porque essa celebração É sobretudo espiritual Porque essa celebração É sobretudo espiritual A realidade dela é espiritual Sua realidade é espiritual E é o Espírito Santo Que usa os elementos físicos Para transportar a realidade espiritual Para nós E é o Espírito Santo Que usa os elementos físicos Para transportar a realidade espiritual Para nós Então quando nosso Senhor Falou Após a multiplicação dos pães Em João 6 Então quando o Senhor Falou Depois da multiplicação dos pães Em João 6 Daquela maneira tão enfática Como ele Se pronunciou Daquela maneira Tão enfática Como ele Se pronuncia Os discípulos ficaram Tanto perplexos Os discípulos se quedaram Um pouco perplexos Porque ele disse assim Quem comer a minha carne Quem coma a minha carne E quem beber o meu sangue Quem beba a minha sangue Permanece em mim E eu nele E o que eles disseram Os discípulos Duro é esse discurso Quem o pode ouvir Quem o pode ouvir Eles ficaram escandalizados Se quedaram escandalizados E nosso Senhor disse até a mim Os quereis vós também retirá-vos E nosso Senhor lhes disse Quereis vós também retirá-vos Para os seus doze E então foi quando Pedro disse Para quem nós iremos Nós temos crido e conhecido Que tu és o Santo de Deus E só tu tens as palavras Da vida eterna Então eles ficaram bastante Perplexos Com aquilo que o Senhor disse Mas amados irmãos É claro que o Senhor Está dando a ênfase espiritual É claro que o Senhor Está dando um ênfase espiritual Até mesmo quando ele multiplicou o pão Foi assim Até ele quando multiplicou o pão Foi assim Ele multiplicou o pão físico Ele multiplicou o pão físico Que alimentou aquela multidão fisicamente Que alimentou aquela multidão fisicamente Mas o que ele disse quando ele fez isso? Mas o que ele disse quando ele disse isso? Eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Quem de mim se alimenta Quem se alimenta de mim Por mim viverá Viverá por mim Então por que nós teríamos qualquer dificuldade Então por que nós teríamos Alguma dificuldade De na mesa do Senhor De na mesa do Senhor Nós realmente confessarmos Confessar realmente Nós comemos de sua carne E nós bebemos De seu sangue E nós bebemos De seu sangue Por que teríamos qualquer dificuldade? Por que iríamos atender Alguma dificuldade? É exatamente o que fazemos Porque não é uma refeição comum Porque não é uma comida comum É algo que tem realidade espiritual O que nós estamos comendo então? O que estamos comendo então? Apenas um pão físico Ou um pão físico Então isso não é a mesa do Senhor Isso não é a mesa do Senhor Isso comemos na nossa caixa Isso não é a mesa do Senhor E o que nós estamos bebendo? O que estamos bebendo? Vinho? Qual é a realidade espiritual? Qual é a realidade espiritual? Nós comemos da sua carne E nós bebemos do seu sangue E nós bebemos do seu sangue Por que Cristo é nosso Porque Cristo é nosso Nós somos dele E nós somos dele Mas como podemos nos apropriar Dessa realidade espiritual? Como podemos nos apropriar Dessa realidade espiritual? Por causa da ação Do Espírito É por causa da ação Do Espírito Santo Então irmãos Essas coisas precisam estar Tão claras Então irmãos Essas coisas necessitam Porque parece que já está muito claro para nós qual será o resultado disso, não é? Porque parece que está muito claro para nós qual será o resultado disso. Reverência. Gratidão. Gratitude. Alegria. Adoração. Muitas ações de graça. Porque nós estamos na mesa com Ele. Aquele que diz isto é meu corpo. Aquele que diz isto é meu corpo. Isto é tão pessoal. Meu corpo. Meu sangue. Que coisa maravilhosa. Como é indigno, amados irmãos. Quando nós olhamos para a mesa. E vemos só uma memória. Só símbolos. E deixamos de ver a realidade espiritual. Ele está conosco. A meus irmãos declararei teu nome. A minhas irmãs declararei tu nome. Tomar e comer isto é meu corpo. Tomar e comer isto é meu corpo. Bebei dele todos. Bebei dele todos. Este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Este é o cálice de uma nova aliança em que sangue. Tão íntimo. Tão íntimo. Tão pessoal. Tão personal. Tão cheio de virtudes. Tão cheio de virtudes. Então graças a Deus pela ação dos Espíritos. Talvez graças a Deus pela ação dos Espíritos santos. Então este é o sentido da palavra soma como é usada aí. Então este é o sentido da palavra soma como se usa aqui. A realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Em Colossenses 2,17. Em Colossenses 2,17. E ali em 1 Coríntios 11. E ali em 1 Coríntios 11. Quem come e bebe sem discernir a realidade. Quem come e bebe sem discernir a realidade. É isso que precisamos fazer. Isso é o que precisamos fazer. Discernir a realidade. Discernir a realidade. Então vamos para um último ponto. Vamos a um último ponto. Vamos a Lucas capítulo 22. Vamos a Lucas capítulo 22. Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos partir o pão adorando o Senhor. Então, com a ajuda do Senhor, vamos partir o pão adorando o Senhor. Lucas 22. Lucas 22. Nós vamos fazer a leitura apenas em espanhol. Vamos fazer a leitura só no espanhol. Por favor, vamos prestar muita atenção. Por favor, vamos prestar muita atenção. A partir do verso 7 de Lucas 22. A partir do versículo 7 de Lucas 22. Podemos ler até o verso 23. Podemos ler até o versículo 23. 22,7 até o 23. Diz o dia dos panes sem levadura no qual era necessário sacrificar a víctima pascual. Jesus enviou a Pedro e a Juan dizendo, I, preparadmos a Pascua para que comamos. Eles perguntaram, onde queres que a preparamos? Ele disse, que aqui, quando entreis na cidade, os saldrá o encontro um homem levando um cántaro de água. Seguid-le até a casa onde entre. Decid-le ao dueño da casa, o maestro te disse, onde está a habitação em que he de comer a Pascua com meus discípulos. E ele os mostrará um grande aposento alto, já disposto, preparado ali. Fueron, pois, e acharon, como lhes havia dito, e prepararon a Pascua. Quando chegou a hora, se sentou a mesa e, com ele, os apóstolos, e lhes disse, quanto deseado comer com vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que não comeré mais de ela até que se cumpla no reino de Deus. Depois tomou uma copa e, havendo dado graças, disse, tomado isto e repartid-lo entre vosotros, porque os digo que desde agora não beberé mais do fruto da vida até que venga o reino de Deus. Então tomou pan e, havendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é meu corpo, que por vosotros é dado. Haced isto em memória de mim. Assim mesmo, depois de haver cenado, tomou também a copa e disse, esta copa é o novo pacto em meu sangue, que por vosotros se derrama. No obstante, é aqui a mão do que me entrega está comigo na mesa. A verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas há de aquele homem por quem é o que é o que é o que é o que é. Então eles começaram a perguntar-se entre si qual de eles seria que deveriam fazer isto. Muitas coisas aconteceram na noite em que o Senhor foi traído. Muitas coisas aconteceram na noite em que o Senhor foi traicionado. Uma delas foi essa preciosa celebração da última Páscoa. Uma delas foi essa preciosa celebração da última Páscoa. Essa frase, esse versículo 15 é chave desse texto. Esse versículo 15 é clave neste texto. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa antes de padecer. Lucas quando registra no capítulo 12 do seu Evangelho, Lucas quando registra no capítulo 12 do seu Evangelho, nos versos 49 e 50, Lucas registra assim, Lucas diz assim, são palavras do nosso Senhor Jesus. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E bem quisera eu que já estivesse a arder. Parece muito claro que esse fogo a que o Senhor se refere aí é o derramamento do Espírito no Pentecostes. Parece muito claro que esse fogo a que se refere o Senhor Jesus é o derramamento do Espírito no Pentecostes. Agora veja o verso 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Tengo um bautismo com o que ser batizado. E quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. E como me angustio está que se cumpra. Que batismo é esse? Evidentemente é a cruz. Evidentemente é a cruz. Para que houvesse o derramamento do Espírito no Pentecostes. Para que houvesse o derramamento do Espírito no Pentecostes. Ou o derramamento do óleo. O derramamento do aceite. Era necessário primeiro o derramamento do sangue. Então primeiro tenho eu um batismo com o qual eu serei batizado. O Senhor já tinha sido batizado no Jordão. O Senhor já havia sido batizado no Jordão. Não tem nada a ver com o seu batismo no Jordão. É um batismo que está à frente dele. E esse batismo certamente é a sua cruz. E o Senhor diz quanto eu me angustio. E o Senhor diz quanto eu me angustio. Até que esse batismo se realize. Quando ele iria beber o cálice que o Pai lhe deu. Então, queridos irmãos. Aqui está o Senhor em Lucas 22. Prestes a cumprir o seu batismo. Listo para cumprir o seu batismo. Faltam apenas alguns momentos. Querem só alguns momentos. Para que ele seja batizado com esse batismo que o angustia. Para que ele seja batizado com esse batismo que o angustia. A cruz do Calvário. O que ele tem a dizer? E o que ele tem para dizer? O coração do nosso Senhor aqui. O coração do nosso Senhor aqui. Sem dúvida estava cheio de angústia. Sem dúvida estava cheio de angústia. Foi a palavra mesmo que nós vemos lá em Lucas 12. Mas o que ele faz? Ele institui a sua mesa. Em memória dele. Ele não está ocupado consigo mesmo. Minha dor, minha angústia e meu sofrimento. Minha dor, minha angústia e meu sofrimento. Ele está ocupado com seus discípulos. Ele está ocupado com seus discípulos. Ele sabe que ele veio para beber esse cargo. Ele sabe que veio para beber esse cargo. Então, o que ele faz nesse momento? É uma ação maravilhosa. Ele está comendo sua última Páscoa. Nós sabemos que o Senhor participou de três Páscoas com seus discípulos. E sabemos disso através do Evangelho de João. Três Páscoas em três anos. Essa é a última Páscoa. E ele se refere a ela dizendo, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E ele se refere a ela dizendo, quanto deseado comer com vosotros esta Páscoa. Por que o Senhor deseja tanto comer essa Páscoa? Qual é o motivo? Será que as outras Páscoas ele não desejou tanto quanto esta? Parece que não. Porque essa é a sua última Páscoa. Mas não somente isso. anto não somente isso. Ele iria fazer algo nessa Páscoa Ele não fez nas outras Páscoas O que ele iria fazer? Numa refeição pascal Ele iria separar um pão Então não é mais a Páscoa Preste atenção Agora ele vai falar do que é a realidade da Páscoa Qual é o cumprimento da Páscoa Para o que a Páscoa aponta? Para o que aponta a Páscoa? Está claro isso, irmãos? Então ele toma um pão da refeição da Páscoa Só que agora não é mais a Páscoa Porque ele separa esse pão E isso ele não fez nas outras Páscoas E quando ele separa esse pão, o que ele diz? E quando ele separa esse pão, o que ele diz? Verso 19 E tomando um pão Tendo dado graças, o partiu, lhes deu e disse Então tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e lhes viu dizendo Isso o Senhor nunca havia feito Então podemos dizer que aqui ele está instituindo a sua vida Então ele vai dizer, isto é o meu corpo Então ele vai dizer, isto é o meu corpo Oh, irmãos, essa frase é tão maravilhosa Oh, irmãos, essa frase é tão maravilhosa E eu vou dizer porquê Então eu vou dizer porquê Os judeus celebraram Páscoas Páscoas por séculos Os judeus celebraram Páscoas durante siglos De Moisés a Jesus nós temos 1500 anos De Moisés a Jesus temos uns 1500 anos 1500 anos 1500 anos 1500 anos 1500 anos Agora o Senhor Jesus vai celebrar a última Páscoa Agora o Senhor Jesus vai celebrar a última Páscoa Ele está dizendo, terminou Ele está dizendo, terminou Todos aqueles corderos que morreron Todos aqueles corderos que morreron São apenas uma figura São só uma figura Eu sou o Cordeiro de Deus Eu sou o Cordeiro de Deus Isto é o meu corpo Isto é o meu corpo Isto é o meu corpo Depois de 1500 anos Então ele diz, faze isto em memória de mim Então ele diz, faze isto em memória de mim Somente Lucas registra essa frase Solamente Lucas registra essa frase Este, faze isto em memória de mim Este, faze isto em memória de mim Não há nos outros evangelismos Então Paulo toma a frase de Lucas Então Paulo toma a frase de Lucas Quando ele usa em 1 Coríntios 11 Fazer isto em memória de mim Então quando Paulo diz, eu vos entreguei O que eu recebi do Senhor Então quando Paulo diz, eu vos entreguei o que recebi do Senhor Que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão e deu graça Dizendo este é o meu corpo e etc Que o Senhor na noite que foi traicionado tomou o pão e deu graças, etc Paulo diz isso E ao final também ele vai dizer, faze isto em memória de mim E esse é o relato apenas de Lucas E esse relato é só de Lucas Você lembra que Paulo e Lucas eram companheiros Tu lembra que Paulo e Lucas eram companheiros Eles jornadearam juntos Eles caminaram juntos Então aqui está o único lugar nos evangelismos Onde nós podemos dizer que a mesa do Senhor é apresentada como uma instituição do Senhor Então podemos dizer que este é o único lugar nos evangelismos Onde a cena do Senhor é apresentada como uma instituição do Senhor Fazer isto em memória de mim Não é uma opção É uma ordem do Senhor Façam isto em memória de mim Então queridos irmãos Por isso o coração do Senhor estava ansioso Por isso o coração do Senhor estava ansioso 1500 anos 1500 anos Desde aquela Páscoa no Egito Desde aquela Páscoa no Egito Comendo a carne de um cordeirinho pascal Comendo a carne de um cordeirinho pascal Agora ali está Agora ali está O cordeiro de Deus que tira o pecado O cordeiro de Deus que tira o pecado E ele toma então aquele pão E ele toma então aquele pão E cumpre o significado da Páscoa E cumpre o significado da Páscoa Instituindo sua mensagem Por isso é dito assim também Por isso se diz assim também Versículo 16 Eu vos digo Que nunca mais a comerei Até que ela se cumpra No reino de Deus Porque eu vos digo Que não comerei mais dela Até que se cumpra No reino de Deus Poucos momentos depois Nosso Senhor já está na cruz Poucos momentos depois Nosso Senhor já está na cruz E quando Ele está na cruz Quando Ele está na cruz Então a Páscoa se cumpre No reino de Deus Então a Páscoa se cumpre No reino de Deus Por isso de novo Paulo vai dizer assim Em 1 Coríntios 5 Por isso Paulo de novo vai dizer assim Em 1 Coríntios 5 Cristo O nosso cordeiro pascal Foi imorado Cristo O nosso cordeiro pascal Foi imorado E isso aconteceu claro na cruz E isso ocorreu claro na luz Então Ele disse Eu não comerei mais de Páscoa E então se diz É a minha última Páscoa Porque ela vai se cumprir No reino de Deus Porque já se vai cumprir No reino de Deus Que coisa preciosa Marcio Que coisa preciosa Essa Páscoa já se cumpriu Há quase 2 mil anos Essa Páscoa já se cumpriu Há quase 2 mil anos Nós não celebramos Páscoa Nós não temos nada a ver Com essa Páscoa Nós não teremos nada a ver Com essa Páscoa Se nós celebrássemos Páscoa Isso seria um absurdo. Porque para nós não há celebração de Páscoa. Nós celebramos nossa Páscoa todos os dias. Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi imolado. E em termos congregacionais? No âmbito de uma congregação, como é que celebramos a Páscoa? Quando nós rememoramos o Senhor na sua mesa. Nós estamos rememorando a nossa Páscoa. Nós estamos rememorando a Páscoa. O nosso Cordeiro Páscoa. Então, graças ao Senhor por esse registro em Lucas 22. Uma última nota para concluir. Nós já citamos ontem os detalhes desses versos 7 a 13. Olhe para eles de novo. Num contexto tão lindo. Aquele homem com um cántaro de água. Nós podemos imaginar o que estava na mente do nosso Senhor. E estamos destacando isso de novo. Para nós vermos que somente ele é um anfitrião. E ninguém mais. Estamos destacando isso para ver que somente ele é o anfitrião inánimo. O que eles tinham nos falado? Que tinham no ensumo. Um lugar preparado. Um lugar preparado. E eles não sabiam. E eles não sabiam. Um cántaro de água que devia estar lá. Um cántaro de água que devia estar ali. Porque ele ia lavar os pés do seu Cicí. Porque ele ia lavar os pés do seu Cicí. Ele não contrataria nenhuma empregada para fazer esse serviço. Ele não contrataria nenhuma empregada para fazer esse serviço. Em todos os lugares onde uma refeição era celebrada, havia essa empregada. Em todos os lugares onde se fazia essa comida, havia essa empregada. Mas nessa última ceia não havia essa empregada. E o Senhor também preparou isso. E o Senhor também preparou isso. Porque ele iria tomar o lugar dessa empregada. Porque ele iria tomar o lugar dessa empregada. Dessa jovenzinha. Dessa jovencita. Aquela que tinha o encargo de lavar os pés dos convidados. Aquela que tinha o encargo de lavar os pés dos convidados. Ele deixou ela de fora. Ela deixou ela de fora. Porque ele iria assumir o lugar dela. Porque ele iria assumir o lugar dela. Então ele preparou todas as coisas. Era isso que estava no seu coração. Porque é a sua última Páscoa. Era o seu último momento com seus discípulos. Então ele ia mostrar a eles quem ele era. Como ele se mostrou? Quando nós lemos João 13, o lavamento dos pés, que assim se chama, nós sabemos como ele se mostrou. E isso foi na última Páscoa. É aqui mesmo, de acordo com o relato de Lucas 22. Nós temos João 13. Temos João 13, o mesmo relato. Só que João vai dar os detalhes do que aconteceu lá dentro. Então ele diz que o Senhor amou os seus até o fim. Então o Senhor vai dizer que ele amou os seus até o extremo. Então ele tira o seu vestimento de cima. Ele se cinge com aquela toalha. Derrama água na bacia. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. E de novo eles ficam muito perplexos. A ponto de mais uma vez Pedro chamar a atenção. Até o ponto de Pedro, uma vez mais, chamar-lhe da vida. De certa forma, repreenderam o Senhor. De certa forma, repreenderam o Senhor. Porque ele diz, nunca me lavarás os pés. Porque ele diz, nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Então o Senhor diz a Pedro. Então o Senhor lhe diz a Pedro. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então de novo, Pedro, bem ao seu estilo. Então o Senhor lhe diz, não me lavarás os pés, mas as mãos e a cabeça. Então o Senhor não me lavarás os pés. E o que o Senhor lhe diz para ele? Quem já se banhou, não necessita de lavar, somente os pés. Então lhe termina, o Senhor, e pergunta assim. Vocês compreenderam o que eu vos fiz? Que pergunta é essa? Se eles fossem honestos, eles teriam que dizer, não. Eles teriam que dizer, não. Não compreendemos nada. Então o Senhor lhe diz assim. Vocês me chamam, o Mestre e o Senhor. E dizeis bem. Porque eu sou. Agora escute o que mais ele diz. Ele inverte as duas palavras agora. Ele diz, se eu sendo o Senhor e o Mestre. Se eu sendo o Senhor e o Mestre. Vos lavei os pés. Assim deveis lavar os pés. Assim deveis lavar os pés, os uns aos outros. O que ele está ensinando? Qual é o caráter do Cordeiro de Deus? Qual é o caráter do Cordeiro de Deus? E então qual é o caráter do Reino de Deus? Por isso irmãos, quando o nosso Senhor come a última Páscoa com os seus discípulos. Por isso quando o nosso Senhor come a última Páscoa com os seus discípulos. E nós observamos todos esses detalhes. Nós observamos todos esses detalhes. Os preparativos. Os preparativos. O que o Senhor estava ansioso para celebrar essa Páscoa. O que o Senhor estava ansioso para celebrar essa Páscoa. O que é que o angustiado? O que é que ele não angustiava? Então, amados irmãos. Então, amados irmãos. Nós estamos reunidos para celebrar ao Senhor na sua mesa. Nós todos estamos reunidos para celebrar ao Senhor em sua mesa. Estamos fazendo isso quase dois mil anos depois da sua cruz. Estamos fazendo isso casi dois mil anos depois da sua cruz. No tempo nós estamos separados por quase dois mil anos. No tempo estamos quase separados por dois mil anos. Mas quanto à presença do Senhor, as virtudes da sua mãe, as virtudes da sua mãe, comunicadas a nós pelo Espírito Santo, é como se todos nós estivéssemos ali ao pé da cruz. É como se todos nós estivéssemos ali ao pé da cruz. Ali com Ele na última Páscoa. Porque a realidade espiritual que o Espírito Santo nos comunica, ela é atemporal. Para todos os santos de todas as épocas. Graças a Deus por aquilo que o Senhor instituiu. Nossa memória é tão fraca. Nós podíamos nos ocupar com tantas coisas no reino de Deus. Coisas boas e importantes. Vamos evangelizar. Vamos pregar. Vamos a ensinar. Vamos a ensinar. Vamos a aconselhar. Vamos a ajudar os outros. Vamos a ajudar os outros. Etc. Mas o Senhor estabeleceu algo. Pero o Senhor estabeleceu algo. Que fala exclusivamente dEle. Que fala exclusivamente dEle. Por quê? Por quê? Porque a nossa tendência. Porque a nossa tendência. É nos esquecermos dEle. É nos esquecermos dEle. Mesmo ocupados com as coisas dEle. Incluso ocupados com as coisas dEle. Então ele instituiu a sua mesa. Então ele instituiu a sua mesa. Então em outras palavras ele está dizendo. Então em outras palavras ele está dizendo. Este é o ponto de encontro. Este é o ponto de encontro. Entre eu e vocês. Entre eu e vocês. É a minha mesa. É a minha mesa. Onde vocês estarão olhando para mim. Quando vocês estarão olhando para mim. Eu sou o vosso cordeiro. Eu sou o vosso cordeiro. Eu vos redimi. Eu redimi. Eu sou o vosso pão. Eu sou o vosso pão. Eu sou a vossa bebida. Eu sou a vossa bebida. Fazer isso em memória de mim. A ser deste memória de mim. Então graças a Deus. Então graças a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial. Querido Pai Celestial. Te agradecemos tanto pela vida preciosa, bendita do teu amado filho. Te agradecemos tanto pela vida preciosa, bendita do teu amado filho. Te agradecemos tanto pela determinação do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos tanto por a determinação do Senhor Jesus. Que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Que sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Para que por sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Para que por sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Tu és a nossa preciosidade. Tu és a nossa preciosidade. Te suplicamos, ó Senhor. Te suplicamos, ó Senhor. Abre os nossos olhos. Queremos ver algo mais das tuas belezas. Agora mesmo, enquanto partimos o pão juntos, queremos te adorar. Queremos render-te nossas ações de graça. Porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado por esta rocha dos séculos. Agradecido por esta roca dos séculos. Porque nossos pés estão sobre ela firmados. Porque nossos pés estão firmados sobre ela. Senhor, levanta os nossos olhos. Não nos permita olharmos para nós mesmos. Não nos permita mirarmos a nós mesmos. Queremos olhar firmemente para ti. Queremos olhar firmemente a ti. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Muito obrigado porque o Senhor comeu aquela Páscoa com os seus discípulos. Muito agradecidos porque o Senhor comeu aquela Páscoa com os seus discípulos. Obrigado por tua ansiedade em celebrar aquela Páscoa. Agradecidos por tua angústia em celebrar aquela Páscoa. Obrigado pelo que o Senhor instituiu. Agradecidos por o que o Senhor instituiu. Que seja realidade para nós. Que seja realidade para nós. Que teu Espírito Santo use os elementos físicos. Que teu Espírito Santo use os elementos físicos. E comunique a nós as virtudes espirituais. Confirma o nosso coração. Testifica com o nosso coração. Testifica com o nosso coração. Nós somos teus. O Senhor é nós. O Senhor é nós. Tua história é a nossa história. Tua história é a nossa história. Teu futuro é o nosso futuro. Tua futuro é o nosso futuro. Ninguém nunca nos arrebatará da Tua mão. Ninguém nunca nos arrebatará da Tua mão. Obrigado por podermos celebrar, Senhor. Agradecidos por poder celebrar. Obrigado pela realidade espiritual da Tua milha. Agradecidos pela realidade espiritual da Tua mão. Continua com a Tua presença entre nós. Continua com a Tua presença entre nós. Se adorado. Se glorificado. Se glorificado. Se satisfeito do nosso Deus. Se satisfeito do nosso. Que o Senhor realmente se reúna com os teus irmãos. Que o Senhor realmente se reúna com os teus irmãos. Cante louvores ao Teu Pai. Cante louvores ao Teu Pai. No meio da congregação. No meio da congregação. Obrigado por Tua promessa. Agradecido por Tua promessa. E obrigado por Tua fidelidade. E agradecido por Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus oramos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém.